Fala aí rapaziada, eles pescam na área, rapaziadinho bora pra mais uma pescaria aí, hoje aqui em Vitória, Ilha do Boi, varinha armada aí ó, tá aí o mano de um mister, mano chamou ali ó, só de zóia, mano vinição, a namorada tá aí também, tamo atrás dos brutinhos aí rapaziada. A skin que estamos usando hoje ó, minhoquinha de casulo, os peixinhos que já saiu já ó, pra vocês acompanhar aí e ficar de olho ó, minhoquinha de casulo, tem aí uns caranguejinhos aqui também, olha lá, os bichos tão ligeiros, só que até agora nada de bater no caranguejinho, só tá limpando. O siri lagosta que eu peguei no meu orgulho aqui, pra quem não conhece, pra mim é o siri mais gostoso que tem aí pra comer bicho, não tem melhor, famoso siri lagosta. E é isso aí, vamos que vamos, vamos tentar pegar uns brutinhos aí a mais né, que já saiu uns caprichados ali. E hoje eu pescaria praticamente só na partezinha da tarde, praticamente chegamos pra pescar aqui, era uma hora mais ou menos da tarde. E é isso aí, já saiu uns brutinhos e tamo em busca de pegar mais aí. O foco era sargo rapaziada, mas achei que a água ia dar uma limpada, a água tava limpa mais cedo, a maré baixa e agora a maré subindo a água sujou. Entendi muito bem não, sempre foi ao contrário né, sempre sobe e limpa. Aí hoje subiu e sujou, mas tá bom, tá bom, se não bate sargo vamos te curvir no encarapé mesmo, vambora, acompanha aí que é sucesso. O lixo né, que a maré tá começando a subir agora. Alguém batendo né, mas vai que a sacola bateu com uma velocidade grande né. A bola tá assim que não é. Cuidado aí hein. tá bom né pai primeirinho já saiu que a gente vai procurar hoje rapaziada sai aqui ó pelo jeito deve ter arrastado no sururu ali e cortou alunzol mas tá bom esse é pra vida vambora que vamos tentar pegar mais um pezinho bom hein rapaziada e aí e aí e aí Fica só um biola O anjo, né? Que vocês falam? Aí, senão que tá choque não Esse aqui tem que ficar esperto Não esse Mas da raça desse aqui, rapaziada O que tem desse aqui Ele tem umas manchinhas pretas Ó Tem uns desse aqui, ó Que é meio arredondado A parte da frente dele Ele tem umas pintinhas pretas Nunca mete a mão nele E aquilo dá um choque Eu mesmo já tomei de luva E tudo Debaixo da água Peguei ele Dava facinho de pegar Peguei O bicho me deu um choque, meu irmão Não é pouco não Ó Enfixou Vou fazer aquela cirurgia Padrão Um ou dois dias aí O anzol já dissolve Já faz a maresia Vai embora Ó Rente o anzol ali E vamos fazer a soltura do bichano aí, ó Lembrando, hein? Os de pintinha preta Não põe a mão nele, tá? Que dá choque Agora esse aqui Aquele focinho longo aqui Pode pegar Que é tranquilo Vou soltar o bichão Vem se borra lá Vambora Vamos tentar pegar sarguinha Qual que é sarguinha? Cocodilo? Ou é sacola também? Finição lá Já tá puto com você Olha a cara desse vagabundo Puxando essa água O que você acha que que é? Lixo Lixo? Dessa forma assim O ventinho apertou, hein, rapaziada Ó a cotinha de vara Ó a isca aí, ó Você tá doido Ei Perdão, não É ruim que eu vou perder ela, hein Você tá doido, ó Corvina Perdemos o take Mas tá bom A minhoca Ó o rabo dela Comida Já tá a vera morta E há muito tempo Fiscador bom Vambora Vou mostrar pra vocês Fiscando aqui, rapaziada Aí, ó Minhoquinha Aqui quase perdemos É que vai sair o sargão, hein Puxando lá Nós nos testamos Próximo Nós nos testamos Glória Próximo A trífona E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem, vem. Só ficar na guarda do Bitelão, ó. Pontinho do Onzol. A salva-vidas da chumbada, aí. A última. Cadê a cabeça? Arremessozinho simples, rapaziada. Muito vento. Tô usando a 0,30 aqui porque a 0,20 acabou. Semana que vem eu vou ter que dar um jeitinho de ir lá pros carros. Mas é isso aí. Vamos ficar na guarda do Brutão. Regulado, nem tão frouxo, nem tão apertado. Vambora. Bateu um Brutão aí na linha do homem aí. Assim, diesel. Agora foi, agora foi. Cobrou bonito agora, rapaziada. O que você acha, Vinho? Ah, é o Bitelão. Você acha, Vinho? Estou olhando! Vem! Vem! Vai subir, subiu, vai vir pra cá Entrou dentro da loca ali Bonita Tá bom, mas tá bom né pai Tá bom A minhoquinha não é o sarguinho não, mas tá bom né Tá Vambora, que tem que tá melhorando Bora tentar pegar o sarguinho agora Vambora Valeu Cara, pera mesmo Eita Deu ruim Deixa ele ir pra lá Tá crescendo hein Tá crescendo hein rapaziada Se não, cai aí e quebra o seu movimento Tá crescendo hein rapaziada Ó Saiu umas menorzinhas Agora carapa é mídia Agora só falta essa água Boa lá É outra carapé aqui É outra carapé aqui É outra carapé aqui Corvinha 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 É outra carapé aqui Se tivesse pegado no meizinho Eu ia soltar ela Mas Corvinha é frágil pra caramba Quando pega no bopo Ela se morre muito fácil Mas vamos que vamos Vamos pra mais Vamos pra mais É outra carapé aqui Pra nós Se tivesse pegado no peixinho Uma carapé boa Se tivesse pegado no peixinho Se tivesse pegado no peixinho Aí tem um laço Vou falar que eu sou mentiroso Pega aqui Bem pertinho Cabeça Ó Deu um laço nele Tirei Caramba Como é que eu vou te soltar Rapaziada Tá ruim Mas tá bom Vambora Com um peixinho bom aqui Rapaziada Um peixinho de tarde já Sol já se pondo ali Vamos ver o que tem aqui pra nós Mas tá com um peso diferente Peso estranho O trem tá rodando Ah, outro Ah, outro Ah, meu Deus do céu Será peixe grande agora No fim da tarde aqui É complicado Outro caçãozinho Rapaziada Pronto Vamos soltar ali daqui mesmo Porque a maré já tá vindo aqui Não dá pra descer lá mais não Foi Tchau, obrigado Meu filho Chama o sargo lá pra nós A curvina tá bom Aô Que homem acertou o brutinho Rapaziada O cara deu uma embodocada Bonita aí Ei, não vai muito não Que tá batendo forte aí A onda já, tá Fica daí mesmo Corvina Ai, bonita Agora A onda, a onda A onda agora Isso, joga aqui Joga aqui na cavidade Isso, garoto Vamos, né Não é carapeba Mais um sorriso Cê tá doido Tá bom, não tá não, pai? Tá, tá bom Vamos, bora Fizinho de dia, rapaziada Os arremessos Tá despedida Top, top, top Então é isso aí, rapaziadinha Vamos finalizar o videozão por aí Já tá, ó Já acendeu as luzes ali já, ó Atrás do shopping Deve ser na faixa de umas 6 horas agora O Terran já tá preparando os peixinhos ali Já limpou As varinhas tão armadas aí Mas já vamos começar a juntar o material Que hoje eu esqueci minha lanterna Então não vai dar pra segurar muito tempo aqui, não Vamos finalizar a pescaria por aí, rapaziada Saiu uns peixinhos bons Saiu o carapeba Saiu o curvinho A carapeba bonita A curvina também bonita E a gente tava pensando em fazer um frito Mas hoje já não tem como mais Mas vamos deixar pra próxima aí Tô com um pensamento bom De fazer um moquecão top Aquele pirãozinho E vamos marcar um dia bom Pra poder fazer isso aí E mostrar pra vocês Fechou? Então é isso aí Já fideliza no like Se inscreve no canal Pra dar aquela moral pra gente Vamos que vamos De volta ao pesqueirinho aí, ó Que lugar lindo, cara Lugar um espetáculo, rapaziada Melhor ainda quando tá Batendo aquele sarguinho caprichado Pra nós aí E tudo na base da minhoquinha de casulo, rapaziada Tamo junto Até a próxima aí Um grande abraço Se Deus quiser Vamos tá pegando mais uns brutão junto aí Show? Vambora! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho